E aí pessoal, beleza? Meu nome é Romulo, eu sou aqui do Ceará, Brasil, tá ok? Eu vim hoje aqui dar um feedback pra loja Kikatec do Killian aí. Killian é muita gente boa, é atencioso, ele dá um suporte legal pra gente. Pessoal, eu contratei um serviço de iCloud, remoção do iCloud, no iPhone 8 Plus, tá ok? Voltou aqui hoje pra compartilhar minha experiência com vocês, pra ninguém ficar mais com medo nem nada. O que acontece? Segunda-feira eu fui lá no Messenger deles, tá ok? Segunda-feira eu já fui na intenção de contratar o serviço. Anteriormente eu já sabia os preços e tudo mais, inclusive já tinha visto vários vídeos deles no YouTube, inclusive se você está vendo esse vídeo no YouTube agora, deixa o like, compartilha e comenta, porque ele realmente precisa dessa alavancagem, entendeu? Enfim, voltando. Falei com eles lá no Messenger, efetuei o pagamento via PagSeguro, tá ok? A moça lá, eu creio que seja a esposa dele, pegou meus dados todos, não sei pra que era, mas eu acho que seja pra cadastro, tá ok? Dei meus dados e ela na mesma hora me enviou o link de pagamento do PagSeguro. PagSeguro, eu na mesma hora paguei e no dia seguinte já começou o prazo, né? Que são 10 dias. Hoje, que é na terça consecutiva, que é a, por exemplo, foi semana passada segunda que fiz isso, hoje é terça. Hoje de manhã eu já verifiquei que o celular estava desbloqueado, entendeu? Então, o que acontece? Eu paguei, é um serviço remoto, realmente eu acho, eu achava que era bem perigoso a gente mandar o dinheiro pra uma pessoa de fora sem a gente saber como ela ia fazer isso, porque realmente a gente pensa assim, ah, eu tenho um celular aqui, o celular está na minha mão, ele não sabe minha conta do iCloud, ele não sabe a conta da pessoa que estava no iCloud e ele vai fazer isso como, entendeu? E realmente eu não sei, mas eu sei que deu certo, entendeu? Então, o que acontece? A gente está lá com o celularzinho na tela do iCloud, né? Que a gente precisa botar a senha, simplesmente essa tela some, entendeu? Não, a gente tem que ficar com o celular desligado, mas essa tela não aparece mais quando a gente liga lá o celular, quando o e-mail desbloqueia. E aí o que é que você faz? Ele me disse que você teria, eles iriam entrar em contato comigo, entendeu? Só que eu, na minha ansiedade, eu fui lá e fui lá no site IMEI24 e botei lá o e-mail. E lá você consegue ver se o seu e-mail está em estado limpo, que é bem necessário você estar com o seu e-mail em estado limpo pra que eles façam esse serviço. E tem lá outra opção que é o Find My iPhone. O Find My iPhone é que dá essa trancagem aí do seu iCloud, tá ok? Então, quando o Find My iPhone está no on, quer dizer que ele está ligado, quer dizer que você está com o seu iPhone bloqueado. E ele faz justamente isso, ele tira o Find My iPhone, entendeu? Então, pessoal, é um serviço bem interessante, entendeu? Óbvio, você tem que estar com o seu iCloud limpo, ou seja, se você é um ladrão, você provavelmente está descartado dessa opção aí. Mas você, que é um cidadão de bem, que você foi lá, comprou um iPhone e infelizmente ele veio com a iCloud, você não consegue pegar ele de volta. Mas você tem essa opção aí de entrar em contato com o Kylion, que o Kylion resolve tudo aí pra você, ele é bem atencioso. Inclusive, se você ligar diretamente pra ele, ele atende, que tem os números lá no Facebook, no Instagram, entendeu? Então, esse é o meu feedback, pessoal. Eu espero que vocês realmente realizem o serviço, porque eu estou realmente impressionado com esse tipo de serviço. Por isso que eu me dei o trabalho de realizar esse vídeo aqui pra ajudar todos vocês, entendeu? Valeu, até a próxima!